A maioria das cobras dá um aviso antes de atacar, embora muitas delas possam atacar rapidamente se estiverem assustadas. Uma das cobras com o aviso mais conhecido é sem dúvidas as cascavéis. Elas possuem um chocalho na parte da cauda que é balançado como forma de aviso. Essa cobra é bastante surpreendente. Ela pode ser encontrada vivendo em desertos, planícies gramadas, florestas, encostas rochosas e áreas ao longo da costa. Embora as cascavéis pareçam ser um dos animais mais perigosos do mundo, existem mais de 20 espécies diferentes de animais que se alimentam delas. Mesmo alguns animais domésticos podem matá-las somente devido aos seus instintos de proteção. Assim como o peru. Quando o peru encontra a cascavel, ele costuma analisar e atacar a cobra com diversas picadas devastadoras, além de poder pular em cima dela. A picada de uma cascavel pode ser fatal para o peru, mas assim como outras aves, eles costumam atacar de forma rápida, sem dar chance da cobra reagir. Uma cascavel pequena vira vítima fácil de um peru. Já as cascavéis maiores têm a desvantagem de ter o corpo muito alongado. Existem alguns casos impressionantes onde perus foram vistos matando cascavéis que não tiveram a oportunidade de usar o seu veneno. O peru pode parecer apenas uma grande ave desengonçada, mas ele também pode ser um excelente assassino de cobra quando necessário. E aí E aí E aí